Transcrição e Legendas Pedro Negri O quê? Dois dias? Esse app, é claro que ele é fake. A minha namorada disse a mesma coisa. Ele sabia. O app disse que ela ia morrer. O que está acontecendo com a gente? Eu acho que é por causa desse app. Preciso de um celular novo, um novo número, nova operadora. Quer mais alguma ajuda? Não. O app counts down? São só números aleatórios com o relógio. Não é tão assustador, mas parece que assustou os dois bobões. Deve ser a lista de todos que baixaram o app. A minha irmã, ela baixou ele. A gente só precisa ganhar do relógio por um segundo. Você já fez alguma coisa parecida com isso? Não. Mas eu já li a respeito, e muito. E se não der certo? Um destino muito pior que a morte irá perseguir você. Vem comigo. Vai dominar você, até te destruir totalmente. Matt, se acorda. Oi, você estava me chamando? Oi, você está me chamando? Oi, você está me chamando? E aí